Eu quero que você reveja como foi o primeiro encontro de Dona Irene com Luan Santana, que ele disse o quê? Eu conheço você, eu assisto você. Muita gente pensou, não, isso é combinado, tudo isso é combinado. Vamos ver o que Luan Santana fez no show em Mossoró. Eu estou aqui na Estação das Arras tentando falar com Luan Santana, que eu sou a velhinha gaga dele. Eu acerto quem é ele, não é possível, se eu não acertar, não tem quem me diga. Não, não é eu não, é o outro. Ei, ei, você é Luan Santana? Não, não, eu sou genina legal. Você é irmão gêmeo? Parece, mas não é. Ei, Luan Santana está cantando, quando ele terminar ali, eu vou perguntar a ele se ele não quer viajar, mas eu para a Caraúba, que eu desmanchei a viagem, para vir aqui e contar ele. Então, vou chamar ele para nós viajarmos de carroça. Boa noite, Luan Santana. Oi, a gente está aqui, tudo bom? Eu sou a Irene do Que Que Isso. Eu conheço você. Eu estou apresentando a Fortaleza, o Estado todo a você, a maior satisfação da gente. Eu estou, o maior, os fãs lá fora querem estar aqui, mas quem teve o privilégio foi eu. Oh, coisa boa, muito obrigado. Viu, Dominei? Ei, aquela música da velhinha gaga, você não espera mais não, que eu cheguei. Você chegou! Você chegou! Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Eu achei que a Dona Irene e a Zuzu iam vir me ver hoje, vocês mandam um beijo pra mim e falem que eu sou fã delas, por favor. Eita da moral, hein, Dona Irene e Zuzu, é pra o cara parar o show pra dizer que é fã de vocês duas. Keké, eu tava assistindo e ouvi quando eles disseram, Dona Irene e Zuzu, eu sou fã delas, a gente é fã de vocês também. E por que a senhora não ficou? Agora não bateu a dor. Eu não tava adoentada, Keké, por isso que não deu pra eu ir. Você não mora mais em Rio Maranhão? Mas, Dona Irene tava dizendo que vai se preparar aí, vai no show aí. Vou sim, só não vou dizer onde é, depois vocês sabem. Eu tô sabendo o que vai pintar, tá cheirando o reencontro. Vai ser duas coisas boas, o reencontro, o reencontro com Lian, reencontro com Luan Santana, num canto que eu nunca fui e tenho vontade de ir. É, tá que tá pintando coisa boa, no Sagaí, lembrando que todo sábado tem o que é isso na TV, com o Lirinho, de 1 em 15 aqui na TV Jornal. Tchau, tchau, Recife, tchau, tchau, eu. Fui!